Música Ando falando por aí que na casa do louco tem um pé de mano e espada que já deu, oh, um, 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 A mundo falando por aí, que na casa do lobo tem um pé de mão e espada que já deu Melancia A mundo falando por aí, que na casa do lobo tem um pé de mão e espada que já deu Melancia Melancia Melancia